E aí 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 Quem se preparou pra ir pra Goiânia assim, se eu chegar naquele aeroporto e não tiver um cantor sacanejo, não vou voltar, vou voltar mesmo, né, pra não falar mentira, mas eu vou ficar decepcionada, eu juro, não é não, Thaís? Eu sempre saio com Goiânia assim, chego aqui, não tem ninguém, desse jeito, com chapão na cabeça, nada. Pãozão, gente, pegamos as malas, né, Thaís? Encontramos ninguém de chapéu ainda. Você deve estar decepcionada, quando eu vi nenhum cabelo, não tô com isso. Tô vendo ninguém cantando por aqui, nada, lançando uma música, nada, 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 só me falta ter prédio na cidade, pra acabar com o meu sonho. De nada, meu amigo. Ei, Maurílio, é aquela gata que fez malhação, meu amigo. É, a gata que fez malhação. E aí, otáriazona. Olha aqui, tá de boa.